Isto não, lá está e voltamos à mesma situação, critérios diferentes, dependendo das circunstâncias. Avança Carlo Di Benedetto perante Pedro Henriquez, nem à primeira nem à segunda, são três grandes intervenções, eram porque a bola entrou na baliza do Benfica e é golo do Porto e cartão vermelho para Pedro Henriquez tem que ser. Agrediu Carlo Di Benedetto após o francês estar a festejar o golo, o guarda-redes do Benfica a agredir o 19 portista e a ver aqui o cartão vermelho, agora os ânimos. Azul porquê? Porque falta de coragem, o hóquei patins deve ser a única modalidade que uma agressão é punida com o cartão azul. E eu a preparar-me para elogiar esta série de intervenções do Pedro Henriquez, é um colega de equipa que marca na própria baliza. É isso, Pedro Henriquez tinha defendido as chances dos Dragões e depois penso que o Gonçalo Pinto é ele que desvia a bola para o interior da baliza do Benfica. Está de saída Pedro Henriquez. Queira, queira! 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 É isso, Igor Caranza! Queira! 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 Eita! Queira! O Porto está a jogar de amarelo hoje. Ah não, está o Benfica. Bem, o cartão azul das duas um. Ou a equipa de arbitragem. Há um adepto que também não tem que fazer o que fez, obviamente. Mas eu aqui já estou mais preocupado em tentar perceber a sequência do lance que resulta no quinto golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Porque, das duas uma, ou a equipa de arbitragem entende que não há agressão e dá um cartão azul provavelmente pelo comportamento. Ou se há uma agressão, tem que haver cartão vermelho, não pode haver cartão azul. Acho eu. Não há aqui meias decisões relativamente a uma agressão. Agora, confesso que eu não vi e mesmo nas repetições estava à espera de poder dissipar as dúvidas, mas não é claro. Portanto, o motivo do cartão azul, não sei, não conseguimos saber. É um relatório do árbitro apenas. Mas se o relatório do árbitro falar numa agressão, uma agressão não pode ser punida com o cartão azul. As imagens não são claras, exatamente. É isso, Paulo, no momento do acontecimento eu não estava a olhar para lá, não percebi. Portanto, ele... Amém. Amém.